Esse vídeo é para ajudar você que só tem um jogo de assadeira. Preciso fazer uma assadeira 15x15, eu vou usar uma 30x30 para poder depois montar um bolo 15x15, tá bom? Toda a massa correspondente a uma 15x15, as quantidades estão na apostila das alunas, ok? Aqui eu faço ela toda de uma vez, espalho-me uma assadeira 30x30, levo ao forno 180 graus, não preciso pré-aquecer, ok? Depois de 50 minutos ela vai estar assadinha, linda, maravilhosa para a gente, não precisa pré-aquecer o forno, por favor, ok? Forrei a bancada onde eu vou trabalhar com plástico filme, passo a faquinha em volta, vou me certificar que essa massa está toda soltinha para depois virar ela de uma vez na mesa. Então eu dou um empurrãozinho com a faca, tá vendo? E a gravidade faz o resto, tiro tudo de uma vez sem medo para ela não quebrar. Joia, vou só mostrar para vocês, eu não estou cortando, tá gente? Primeiro eu tenho que tirar o papel, eu só estava mostrando para vocês como que eu ia fazer. Então eu tirei o papel, a manteiga, agora vou cortar ela em cruz e estou usando a faca, aliás, a assadeira só para medir aí o espaço que eu tenho que cortar para montar o meu bolo na assadeira 15x15. Vou rechear ela, esse bolo todo com mousse, mousse sensação de ninho e mousse de frutas vermelhas, tá vendo? Agora eu tenho quatro discos de massa e eu vou fazer, eu vou usar três desses discos para poder fazer um bolo e um disco eu vou fazer um bolo mousse. Vou cortar esse bolo mousse para vocês verem a estrutura desse bolo, sem acetato, sem nada, vocês vão ver que realmente tem estrutura. Nossa apostila está à venda aqui na descrição do vídeo, se você não comprou ainda dá tempo, tá bom? E se por acaso você ver esse vídeo posteriormente e a apostila não tiver à venda no momento, entra em um dos nossos grupos que está aqui abaixo na descrição do vídeo também e aguarda que por lá você vai receber tanto aulas gratuitas, vídeos gratuitos como esse que vai te ajudar a fazer bolos mais perfeitos, tá? E também vai ser avisada quando a gente estiver vendendo outra vez a nossa apostila. Tudo nivelado, tudo bonitinho, de alguns discos eu tiro a capinha também de baixo. O que ficou em contato com a assadeira. Por que eu decasquei esse bolo todo, gente? Porque eu queria fazer uma fotografia bonita para vocês, apenas isso. Não precisa vocês decascarem o bolo todo como eu, a não ser que vocês queiram. Realmente faz diferença na hora da fotografia. Se você quiser impressionar seus clientes, faça isso, tá bom? Eu queria impressionar vocês, então é por isso que eu fiz assim. Estou verificando aí a cauda da massa, então está perfeita, a cauda não subiu no meu dedinho. A mousse sensação de ninho, eu coloquei nessa hora, o vídeo estava com pausa, me perdoe. E eu terminei não pegando, tá vendo? Encocei o dedinho de novo, eu estou mostrando para vocês que eu decasquei a massa no fundo aí, tá vendo? Pronto, é isso daí que eu queria mostrar. Agora eu vou colocar a mousse sensação... Desculpa, a mousse de frutas e cervejas. Eu estou colocando agora e olha a consistência. Gente, lembrando que está em temperatura ambiente, tá ok? Olha que mousse incrível. Todas as mousse de frutas azedas, sabor de frutas azedas, cítricos, elas pegam essa consistência e dá ponto de bico na hora que faz. As demais ficam mais cremosas na hora que faz e dependendo da temperatura do dia e também do tipo de chantilly que você usa, se é profissional ou não, ela fica com a consistência melhor, né? Fica próxima dessa, mesmo em temperatura ambiente, tá bom? No gelo, todas elas ficam firmezinhas, vocês não precisam se preocupar. É muito seguro, mais seguro do que brigadeiro. Estou fechando tudo isso daí, passo o plástico filme, ok? E nessa hora você pode colocar o nome do cliente, o dia e o horário de entrega. Depois eu vou colocar uma assadeira em cima, só para mostrar porque o bolo passou do tamanho e é uma forma também de prensa, mas não precisa fazer isso, tá bom, gente? Pode deixar sem também. Aí o resultado é o nosso bolo. Olha só essa mousse. Agora essa daí já é o nosso bolo mousse. Olha só. Eu decorei em cima só para fazer aquela fotografia bonita para vocês que eu queria impressionar vocês, de verdade. E olha só que coisa linda que ficou. Olha o corte disso aqui. Se você não é aluno, gente, vai na descrição do vídeo, adquire sua postilha e trabalha com essa qualidade. Olha isso aí. Você já viu uma mousse assim? Eu garanto que não. Só se você for minha aluna. Se não for, não tem como. Olha que coisa maravilhosa. Dá tempo, corre, entra na turma. Tá aqui abaixo na descrição. Tchau. Tchau. Obrigado.